E vamos ver agora como ficará o tempo amanhã em toda a região. Na terça-feira, o dia deverá amanhecer com alguma nebulosidade. No entanto, com o passar das horas, o sol voltará a predominar em toda a região e as temperaturas estarão estáveis. Mínimas de 6 graus em Campos do Jordão, 11 graus em Aparecida e Cunha. Máximas chegam aos 22 graus em Ubatuba, 23 em São José dos Campos e 25 graus em Cruzeiro. Aconteceu ontem em São José dos Campos o plebiscito da estação de conexão. Moradores e usuários do sistema de transporte coletivo puderam optar pela permanência ou pelo fim da estação. Entre as vantagens do uso dela estão a maior oferta de horários de linhas e a criação de outras que passam por dentro dos bairros. O plebiscito foi para moradores de 10 bairros da Zona Leste do município. Na cédula, eles podiam escolher entre manter o sistema de transporte como está ou voltar ao antigo. Mas a questão gera polêmica. Eu gostaria que tirasse, entendeu? Porque eu moro lá em cima, perto da escola, né? Geralmente, no final de semana, o emprego que a gente arruma é sempre no final de semana. Tem que trabalhar sábado ou domingo, né? E às vezes a gente chega aqui no domingo e você tem que ficar de 20 a 25 minutos esperando o campo de São José para subir para cima. Eu sou a favor que acho que deve permanecer, porque se for querer mudar, querer colocar um ônibus para cada bairro, eu tenho certeza que não vai ter um ônibus para cada bairro. Um ônibus vai fazer três, quatro, cinco bairros, vai piorar. Eu acho que a situação vai piorar. Então, acho que a pessoa tem que exercer a sua cidadania e vir aqui voltar e dar sua opinião. A estação de conexão de ônibus, que fica no campus de São José, foi criada em 2010 e serve para que os passageiros de bairros mais distantes façam baldeação em outras linhas para o centro da cidade. Quando ela foi implantada há três anos atrás, não houve a consulta correta à população e nem a implantação ocorreu de uma maneira que funcionasse para melhorar para a população. Então, o que a gente fez? Quando chegamos na secretaria, nós estamos colocando os horários que funcionam a Eco para a população, para a população poder ajudar a gente a fiscalizar. E também começamos a fazer diversas consultas nos bairros, todos os bairros que são atendidos pela Eco, fazemos reuniões e vimos que tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E em função dessa situação polêmica da Eco, a gente preferiu fazer uma votação antes de decidir as melhorias que a gente vai fazer aqui no local. Mas, se a estação for retirada, vai ser preciso refazer todo o itinerário dos ônibus na região. Para mim, tirava a Eco, porque está horrível. Para mim, está horrível, não respeita. Você chega aqui na Eco, daqui você tem que esperar outro ônibus, é meia hora para você esperar. Quando é dia de domingo, é meia hora para você esperar. Continuar do jeito que era, para melhorar, não do jeito que era. Então, eu vou ter a esperança de melhorar. É, e a estação será mantida, né? 1.373 moradores votaram a favor da manutenção da Eco contra 905 votos contrários. Agora será elaborado um projeto de melhorias para o local. Em São José dos Campos, a Prefeitura oferece cursos profissionalizantes gratuitos a jovens interessados no primeiro emprego. Brisa Albuquerque tem as informações. Ao todo, são 828 vagas para três cursos diferentes. Os adolescentes, a partir de 16 anos, já podem se inscrever. Quem tem mais detalhes é a Maria Helena Vicente, aqui da Secretaria de Relações do Trabalho de São José dos Campos. Então, que cursos são esses? Esses cursos são os três na área de informática, informática básica, Excel avançado, e montagem e manutenção de microcomputadores, que poderão servir também para a geração de rendas. Como você disse, a partir de 16 anos, para a informática básica, ele deve estar cursando no mínimo o oitavo ano, e para o Excel avançado e a montagem de micro, o nono ano. São alguns requisitos, alguns pré-requisitos básicos para que ele possa acompanhar esses cursos. Esses cursos são divididos em todas as regiões, é para todo o munícipe, e vai ter uma pontuação, uma seleção, pela socioeconômica. Então, à medida que ele fizer a sua inscrição, ele já coloca os seus dados, e por ali será feita essa classificação. E quando começam os cursos e qual é a duração? Sim. As inscrições começam agora 23 de agosto, vão até 2 de setembro. A aula inaugural, prevista para 16 de setembro, esse curso tem durabilidade de 4 meses, previsto para terminar em meados de dezembro. Quando os alunos terminarem os cursos, eles serão encaminhados para o mercado de trabalho, é isso? O objetivo nosso é realmente a inserção e reinserção do trabalho. Então, faremos um cadastro com todos esses alunos, para que eles sejam, possam se inserir no trabalho. Tem um site para mais informações? Sim, o site da Prefeitura, www.sjc.gov.br, para que ele se inscreva, ou também no Poupa Tempo, ou ainda em algumas, nós temos ainda 6 escolas, 6 pontos de inscrição. E esse anúncio também, ele irá encontrar nas próprias escolas, para que ele saiba onde se inscrever. Muito obrigada pelas suas informações. Brisa Albuquerque, de São José dos Campos, para o Banho de Cidade. O Banho de Cidade faz um breve intervalo e na volta tem as notícias do esporte. Não perca!